Então, vamos lá, quinto ano, segunda aula, uso de tem e tem, estão aí nas páginas 14 até a página 16. Uso de tem e tem não é novidade para vocês, pois a Pro também já deu para vocês realizarem algumas atividades em folhinha no caderno, né? Então, aí a página 14 começa assim, Anitta, Emília e Marina estavam muito animadas para participar do show de talentos, por isso trocaram várias mensagens para falar sobre a roupa e os acessórios que usariam na apresentação. Anitta disse, será que todas as meninas têm saia colorida para a nossa dança? A Emília, ela respondeu, acho que todas têm sim. Aí a Marina, eu também acho. As meninas perceberam que Anitta e Emília repetiram em suas mensagens uma das palavras, porém escrita de forma diferente. Quais foram essas palavras? Eu vou ter que copiar aqui, ó. Copie as duas formas como essa palavra foi escrita nas mensagens. Então, vou copiar as duas formas. A fim de saber qual é a forma adequada de escrever a palavra, Marina mostrou a troca de mensagens à professora. Para mostrar a diferença entre as duas formas dessa palavra, a professora pediu a todos que indicassem sua classificação. Faça como a turma e assinale a opção que indica a classificação correta. É um artigo essas palavras? São artigos? Verbo, adjetivo, numeral, preposição ou substantivo? Vou assinalar a alternativa correta. Ok? Já passando para a página 15. Depois de todos perceberem que tem e tem são formas conjugadas do verbo ter, a professora apresentou as seguintes frases aos alunos. Ela tem saia colorida, elas têm saia colorida. Depois, a alternativa A, está pedindo assim para mim, sublinhe a frase que se refere a mais de uma pessoa. Qual frase que está se referindo a mais de uma pessoa? Eu vou sublinhar. A questão B. Leia as frases em voz alta e assinale a opção abaixo que está correta em relação à pronúncia dos verbos. Opa! Falei assim. A B. Vamos lá. Circule a frase que se refere a uma pessoa apenas. Então, vou circular a frase que se refere a apenas uma pessoa. Essa ou essa? Uma eu vou sublinhar, a outra eu vou circular. Agora sim, é a C. Leia as frases em voz alta e assinale a opção abaixo que está correta em relação à pronúncia dos verbos. Os verbos possuem escrita igual e pronúncia diferente ou os verbos possuem escrita diferentes e pronúncia igual? Vou assinalar a frase que está correta, a indicação correta. Ok? Já na questão 4, agora complete a explicação. Vamos lá. O verbo ter conjugado no passado, presente ou futuro apresenta formas parecidas quando indicada na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. No singular devemos escrever o tem com acento ou tem sem acento. E no plural escreve-se tem com acento ou tem sem acento. Então, aqui eu vou indicar se é presente, passado ou futuro, primeira, segunda ou terceira pessoa, tem e tem, com acento ou sem acento. Ok? A gente começa a questão 5 aí na página 15 e ela termina na página 16, tá bom? Então, vamos lá. Para que a turma toda pudesse perceber a diferença entre as conjugações verbais na produção escrita, a professora Magia apresentou frases de curiosidade sobre a vida de Tulipa Ruiz, cantora e compositora da música, a Ordem das Árvores. Lembrando, o tem sem acento eu vou usar em frases singular e com acento em frases no plural. Por exemplo, a prova vai dar o exemplo da A, vou deixar aqui, Tulipa Ruiz tem três álvores em sua discografia. Eu estou me referindo apenas a uma pessoa, a Tulipa Ruiz. Então, ela tem sem acento, porque eu estou me referindo a apenas uma pessoa. A questão B, Tulipa Ruiz e seu pai. Me referia a mais de uma pessoa. Então, qual será aqui? Além de música, Tulipa Ruiz tem... Está falando só de uma pessoa. Qual será aqui? A, D, Tulipa Ruiz e seu irmão Gustavo. Está falando mais de uma pessoa. Tulipa, A, E. Tulipa, Efêmera. Algo do qual faz parte a música, a Ordem das Árvores tem... Qual que eu vou colocar aqui? Está me referindo a quantas pessoas? Está no plural ou está no singular? Então, tem que ver qual tem eu vou colocar aqui. A, F. Tulipa Ruiz tem amigos músicos. Qual é o tem que eu vou colocar aqui? Então, é isso que vocês vão fazer aí nas páginas 14 e a 16. Não está difícil, está fácil, pois a Pro já tinha dado essa atividade para vocês. O uso de tem e tem. Mas só que a dúvida que vocês tiverem é para eu estar lá no grupo do WhatsApp. É só chamar a Pro para eu ajudar vocês. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.